Marco Zero, Anexo G, Histórias de Sucesso, Parte 3 Saúde. Sim, eu tenho um milagre do método Ho'oponopono. Da primeira vez que li a informação sobre o Ho'oponopono em 2007, não acreditei, mas felizmente escolhi continuar com a mente aberta para a ideia. Cinco meses depois, quando recebi a informação novamente por correio, realmente acreditei que seria possível experimentar o Ho'oponopono em minha vida. Dias depois, quando eu estava comendo sozinha em um restaurante de hotel em outra cidade, onde fui para fazer uma conferência, minha irmã me ligou para dizer que Aquiles, um velho amigo nosso de 65 anos, estava muito doente. Ele estava em coma havia uma semana, em um hospital da cidade do México, e ela disse que ele estava tão mal que mal conseguiam continuar mantê-lo vivo. Seu corpo não estava respondendo favoravelmente ao tratamento médico, e achavam que poderia morrer em três dias. Quando terminei a ligação, eu me lembrei do Ho'oponopono e decidi praticar a técnica. Fui lá dentro de mim, pedindo a divindade que me dissesse o que dentro de mim, 100% responsável, tinha criado essa doença terrível em Aquiles. Meditei por alguns segundos, em silêncio profundo, e a divindade respondeu. Uma vez, há cerca de 20 anos, você achou que Aquiles parecia doente porque ele estava sempre falando de remédio, médicos e hospitais. Quando recebi essa resposta, confessei a mim mesma que isso foi o que realmente pensei dele. Comecei a pedir perdão à divindade e comecei a dizer, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu ouvi a minha voz me dizendo, tudo bem, já foi apagado, agora já está absolutamente esquecido. De todo meu coração, eu disse, obrigada, eu te amo. Dali em diante, toda vez que eu pensava em Aquiles, repetia para mim mesma, sinto muito, por favor, me perdoe. Obrigada, eu te amo. Com o mesmo fervor. A sensação de que a energia da doença estava em volta dele tinha desaparecido e havia sido substituída por uma sensação de que Aquiles estava em perfeito estado de saúde. Dois dias depois, minha irmã me ligou novamente, dizendo que, espantosamente, Aquiles tinha despertado do coma e os médicos disseram que os seus sinais vitais estavam melhorando. Então, continuei repetindo as mesmas frases seguidamente, até que fui avisada de que Aquiles tinha deixado o hospital e ido para casa vivo, completamente recuperado. A coisa mais surpreendente e fascinante aconteceu quando Aquiles me ligou de sua casa, um mês depois, para agradecer a minha presença no hospital. Ele disse que me viu no instante em que acordou do coma. Saúde, caro Joy, deixe que me apresente. Olá, meu nome é Anata Touganova. Sou treinadora do crescimento pessoal e assistente de vida na Rússia. Também sou tradutora de The Wizard Way e The Wizard Way to Understanding Ho'oponopono, de Mabel Cats, de inglês para o russo. Dentre inúmeras variedades de milagres do Ho'oponopono ocorridos em minhas experiências, escolhi o mais recente para compartilhar com você. Numa noite, em maio de 2009, recebi um telefonema inesperado de uma das minhas alunas formadas. Ela parecia preocupada e aborrecida. Seu pequeno sobrinho, um menino de 10 anos, estava se divertindo, pulando e brincando no jardim, quando, subitamente, uma imensa porta de ferro que estava recostada na casa caiu sobre o menino, atingindo sua cabeça. Ele foi levado ao hospital, em coma. Minha aluna, tia dele, me ligou para pedir ajuda. Tudo que eu disse a ela foi, fique dizendo essas quatro frases sem parar. Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, obrigada. Eu mesma passei a noite inteira dizendo as quatro frases até que adormeci. Na tarde seguinte, ela me ligou novamente, dizendo que um milagre havia acontecido. O menino superou o coma, ele pediu algo para comer e estava absolutamente bem. Sua saúde já não estava em perigo e não havia sequelas do coma. O único sintoma presente era uma fissura na mandíbula inferior. Os médicos ficaram impressionados e não tinham a explicação de como não houve danos ao cérebro. Minha aluna chamou isso de milagre. Chamo isso de roponopono em ação. Muito obrigado. Muito amor. Natalia Toganova Imóvel próprio. Eu estava tendo uma péssima sorte em manter minhas vibrações positivas e bons pensamentos, até que comprei o curso The Missing Secret. Foi no mesmo momento em que nosso senhorio ligou, dizendo que estava mandando uma pessoa para comprar o lugar onde morávamos e que deveríamos nos preparar para mudar para outro lugar. O grau de preocupação e estresse que recaiu sobre nós era enorme, como você pode imaginar. Quando meu pacote chegou, abri como uma criança abrindo um doce, pela primeira vez, porque eu sabia que havia algo delicioso dentro que mudaria minha vida para melhor. Foi naquele dia que descobri que eu estava sendo minha pior inimiga. Toda preocupação que tinha estava criando cada vez mais coisas para me preocupar. Minha negatividade quanto a me mudar estava me impedindo de realizar qualquer dos meus objetivos de escrever romances e tê-los publicados. Eu estava torcendo para usar esse mini curso como uma ferramenta para enriquecer minha consciência mais alta, a fim de remover os impedimentos da minha abundância. Alguns dias depois de tentar o processo de limpeza e purificação do Ho'oponopono, senti uma mudança dramática a me acometer. Em uma semana, eu podia sentir quando precisava de limpeza e purificação e quando minha energia começava a ficar grudenta. Toda manhã e toda noite, antes de ir para a cama, eu purificava sobre a foto do meu senhorio. Aquilo removeu todo o ceticismo e dúvida do meu vocabulário quanto a ficarmos onde estamos. Algumas semanas depois, recebemos outra ligação de nosso senhorio, dizendo que o cara que ele ia mandar para ver a casa não estava interessado, no fim das contas, e se quiséssemos, poderíamos comprar o imóvel dele. Nossa família pulou de alegria porque esse era o nosso lar e não queríamos deixá-lo. Isso significava muito para nós. As palavras, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e obrigada, chegaram a mim na hora certa. Ajudaram-a que ficássemos com a nossa casa. Enquanto estava dormindo, tive um sonho do divino que dizia que eu deveria escrever um livro de poesia, e esse é o meu novo projeto. E também os números da loteria começaram a vir a mim com facilidade. De agora em diante, sempre que tenho uma ideia do divino, eu ajo segundo ela. Eva Wright Imóvel próprio Descobri o Ho'oponopono numa época em que estava em uma das minhas ladainhas comigo mesma. Eu exclamava, preciso viver sem limites, de agora em diante tem que ser limite zero. À época, eu estava lendo um livro sobre números. Eu me vi querendo ser como o número zero. Dali, senti que poderia ser tudo. Mais tarde, passei a um estágio diferente. Eu estava muito infeliz e confuso. Estava solteiro e criando um bebê sozinho. Eu era brilhante, mas não tinha foco. Estava sempre à procura do meu eu à espreita, diariamente tentando me engajar com ele, ou parte de mim, tendo que me curvar no escuro. Antes do encontro com o limite zero, o Ho'oponopono, tive a oportunidade de viver numa fazenda de videiras, soja, de graça. Minha família e eu simplesmente viveríamos. Eu conseguiria passar por essa. Sobreviveria da terra. Eu prosseguia meu relato. Através de uma conversa com o dinheiro, era mais uma conversa de pobreza, que eu estava tendo com um contador, antigo companheiro de culto, ofereci para enviar-lhe The Attractor Factor e The Missing Key. Enquanto eu estava procurando e-mail aos meus livros para ele, achei meu presente, Limite Zero. Entre The Attractor Factor e The Missing Key, e agora Limite Zero, tive aquilo de que precisava para completar meu jogo triplo. Gosto de leituras de peso, portanto fiquei totalmente envolvido. Levei a sério. Subitamente, comecei a encarar literalmente. Descobri que essa antiga fazenda e eu tínhamos muito em comum. Ambos precisávamos ser detalhados. Purifiquei e ouvi o livro. Purifiquei e usei as quatro frases em mim e na casa. Terminei a limpeza da casa. Arrumei e fiz a manutenção. Organizei um estúdio de arte e um escritório no subsolo. O primeiro piso era simplesmente um ótimo lugar para se estar. Chegou a inspeção anual do imóvel. A senhoria ficou muito impressionada. Até então, todos os cantos da casa estavam impecáveis. Meu interior também estava perfeitamente limpo e puro. Eu estava ótimo. Estava sozinho, mas não estava ansioso. Algumas semanas passaram depois daquela inspeção. Minha senhoria ainda estava impressionada com minha responsabilidade com toda a propriedade, apesar de minha estadia gratuita. Então, ela me pediu para mudar. O quê? Ela propôs o seguinte. Eu poderia me mudar para outra propriedade, era mais nova, num terreno menor, porém a casa era maior, mais luxuosa, numa comunidade prestigiada, tudo de graça. E tudo que eu tinha que fazer era limpar. Limpar a casa e purificar a mim mesmo, o meu segredo. Da mesma forma como eu fiz com a propriedade atual. Agora, ouça isso. Eu recusei. Recusei na hora. Minha senhoria ficou em choque. A casa e eu estávamos legais, pensei. Por outro lado, a casa queria que eu fosse embora. Perplexa, minha senhoria subiu a oferta de limpe e fique de graça para também me conceder pagamento integral dos meus cartões de crédito com alimentação. Eu só como comida orgânica. A conta é muito, muito grande. Desnecessário dizer que aceitei o acordo e me mudei. E estou purificando. Já quase terminei a limpeza da casa seguinte e minha senhoria já começou a mostrar a casa a alguns médicos. Essa casa, que antes era difícil de vender, está me pedindo para ser comprada por mim ou para que eu me mude para outro retiro seguro para mim. Edward Iswells Relacionamentos Prezado Joy, sou um artesão e já fiz mais de 80 violões, incluindo violões para Steve Earle, Tish Hinoja e Hank Williams. Também sou apresentador e produtor de rádio, com audiência em mais de 200 estações públicas. E acabei de concluir meu primeiro livro intitulado The 2020, Creativity Solution. Focus Your Natural Creativity for Success, Happiness and Peace of Mind. O livro é baseado na prática passo a passo, sintetizando inúmeros caminhos espirituais de autoajuda que vivenciei ao longo dos anos, sem deixar de incluir o Ho'oponopono. Incluí o que julguei o melhor de muitos métodos e os compilei em um trabalho chamado Prática 20-20, 20 minutos à noite e 20 minutos de manhã. Algo fácil de executar e gera resultados incríveis. A prática envolve a remoção dos impedimentos à expressão criativa autêntica, através da reflexão, avaliação pessoal, gratidão, perdão, planejamento, envio de amor, visualização, afirmação, escrita livre, meditação e mantra. Parece muito, mas na verdade é bem simples. Antes que eu começasse a escrever o livro, oito meses atrás, tive uma experiência incrível com o Ho'oponopono. Foi logo depois que eu tinha terminado de ler O Limite Zero. Eu estava fazendo o trabalho de purificação e realmente focando em perdoar minha ex-esposa por muitos acontecimentos desagradáveis que ocorreram durante o nosso amargo divórcio de três anos. Enquanto fazia o trabalho de Ho'oponopono, senti que minha energia estava se afastando de minha ex-esposa e seguindo na direção do perdão a mim mesmo, pela minha parte no processo. Surpreendentemente, eu me vi olhando tudo como uma bela dança de dualismo, visualizando-o como um símbolo de yin-yang. E finalmente chegando a um lugar de aceitação, sendo capaz de me levar acima da briga amarga a um lugar espiritual de plenitude e paz. Porém, ao colocar minha parte da dança em repouso, pude calmamente tirar minha ex-esposa do local em minha mente, onde ela habitava sem pagar aluguel, por quase oito anos. Alguns meses depois, minha esposa e eu fizemos uma viagem à Califórnia, no feriado de 4 de julho, para visitar minha filha e filho, que estavam lá com minha ex-esposa. Minha ex-esposa planejava sair assim que chegássemos e seguir de volta de carro para sua casa, em Las Vegas. Teria sido o habitual lá e o até logo tensos, quando chegássemos e ela saísse. Em vez disso, o carro dela quebrou na véspera e, sendo feriado, teve que ficar na Califórnia, até que houvesse uma oficina aberta para consertar o carro. Nós a convidamos para ficar e ficar com todos nós, para passar o feriado, e ela aceitou. Passamos um tempo na praia, conversando alegremente, fizemos um churrasco legal e até acabamos na piscina quente, todos juntos. Minha ex e minha esposa se deram muito bem. Incrível! Nada disso teria acontecido sem limite zero e sem o processo de purificação do Ho'oponopono. Obrigado, Joy. John Dillon Espiritualidade Encontrando o elo perdido Há certos passos para o sucesso amplamente ensinados, que usei com sucesso e sem esforço. Com alguns objetivos e com outros objetivos, tive muitas dificuldades, apesar dos meus esforços. Tive a sorte de ser apresentada ao Ho'oponopono em 1986 e tive aulas com Mona Simeona, que tinha atualizado esse processo e o disponibilizara ao uso de qualquer um. Ele era o elo perdido. Quando apliquei atentamente o processo, vivenciei a tranquilidade onde antes havia residência. Eu o apliquei a desafios físicos, financeiros, relacionamentos e até eventos. Além do processo do Ho'oponopono, Mona me ensinou a meditar e pedir orientação à divindade. Deus me disse o que fazer e o que não fazer, salientou as questões do meu caminho, me disse no que trabalhar para purificar e que deu ferramentas apropriadas para utilizar em desafios específicos. Lecionei como fazer uma rede de comunicações na cidade de Nova York durante anos e notei uma diferença expressiva quando aplicava o Ho'oponopono nos eventos e quando não o fazia. As aulas que ministrei utilizando esse processo eram notoriamente diferentes. Eu recebia estacionamento gratuito e reservado, tinha uma classe de adultos que adoravam e ia para casa satisfeita. Experiências extraordinárias começaram a acontecer em decorrência de toda a purificação que eu tinha feito usando esse processo. Comecei a perceber mensagens de anjos, mestres, ascendentes e outros. Uma noite, Isaías, conhecido da Bíblia, me alertou para purificar com as mudanças terrenas. Ele disse que isso não me afetaria, mas que deveria purificar com elas e também para evocar Kamaka, um ex-instrutor de Ho'oponopono. Nós dois trabalhamos nas mudanças da terra, antes de descobrir que tivemos um terremoto local naquela noite. Depois, Kamaka compartilhou comigo que os efeitos do terremoto teriam sido muito piores se não tivéssemos feito o que fomos orientados a fazer. O processo purificou tanto que, em momentos, eu podia ver o céu e receber informação pertinente a mim e outros. Perto da mesma época em que descobri o Ho'oponopono, também descobri que era capaz de me lembrar de vidas passadas. No entanto, o extraordinário era a possibilidade de reter pessoas que já tinha visto surgindo à minha frente com informações de que precisava para incluir em meu processo, já que essas lembranças estavam me afetando mesmo hoje. Independentemente da preocupação ou dificuldade, aplico o Ho'oponopono. Não começo meu dia sem fazer o Ho'oponopono para purificar cada pessoa, lugar e coisa com as quais vou me deparar naquele dia. Isso tem criado paz e equilíbrio em minha vida. As pessoas comentam sobre minha calma em comum. Tenho uma ferramenta útil que pode ser aplicada em qualquer coisa, em tudo. Não sei quem, o que ou onde eu estaria sem esse presente do Ho'oponopono. Fui bem-sucedida em purificar algumas coisas com uma aplicação e, em algumas áreas, ainda estou trabalhando em novas camadas de fatores que continuam a surgir. Mas me sinto afortunada porque não importa qual seja o problema. Sei que, se eu fizer o Ho'oponopono, tudo irá se purificar e voltar ao equilíbrio. Joy Peterson Espiritualidade Ho'oponopono Que palavra fantástica e maravilhosa. Ela mudou tanto as nossas vidas e as vidas de outras pessoas. Obrigada, obrigada. Minha colega e amiga Sue acaba de comprar dois hectares de terra com uma casa bem antiga. Imediatamente, quando ela chegou na casa, ela soube que o imóvel precisava de uma grande purificação. Porém, mais que a casa, a terra. Essas terras ficam em Auckland, na Nova Zelândia. À medida que as sincronias foram trazendo outras pessoas para nossas vidas para pintar um quadro, parece que um bocado de lutas e mortes aconteceu naquelas terras e áreas da redondeza, em tempos remotos das épocas do Maori, New Zealand. Ao purificar a terra de almas perdidas e abençoar o solo onde tantos caíram, o solo, por outro lado, Sue ergueu os arredores, uma área que era amaldiçoada por negócios mal fadados, lares infelizes e uma alta porcentagem de suicídio adolescente. Nós nos sentamos no centro da terra, chegando a um ponto crucial de nossa purificação. Eu sabia que precisávamos nos conectar com um espírito perdido muito poderoso que estava retendo o fluxo espiritual, impedindo que regrasse ao lar. Segundo o jeito que trabalho, o espírito vem até mim e há tempo para a comunicação, depois o espírito é liberado para a luz. Enquanto me empenhava por essa comunicação, Sue e eu ingressamos no Ho'oponopono e reconhecemos muito bem a nossa participação na dor deles e nos anos que muitos caminharam sem pensar sobre seus ossos, os seus ancestrais e nossos ancestrais e pelo perdão de todos nós. Naquele momento, uma energia chegou com força total e surgiu uma comunicação muito especial, um momento muito comovente. Enquanto eu continuava relutando com a liberação, Sue ingressou novamente com o Ho'oponopono e com as bênçãos e uma alma entrou na luz. Naquele momento, sentada na chuva, com o vento soprando por entre as árvores, fui empurrada para trás e senti como um corredor rumo ao oeste. Muitos espíritos passaram rapidamente e se fundiram na luz. Obrigada, obrigada. O segundo momento, igualmente emotivo, foi dentro de casa, quando me conectei com o espírito de uma mulher maori idosa, com uma moco, uma tatuagem, no queixo. Novamente, muito amor, reconhecimento, perdão e responsabilidade dados por sua vida e tudo que aquele momento incrível englobava. À medida que comecei a libertá-la, comecei uma lamúria entoada, um gemido entoado, como as mulheres maores faziam quando expressam tristeza. Aquilo foi crescendo e, quando ela partiu, o gemido foi apagando devagar. Sem jamais ter sido capaz de sequer entoar uma canção, fiquei muito grata por aquele momento, por ter a voz e pela honra de ajudá-la a seguir rumo à luz. Mana e respeito, perdão e amor, ela regressou ao lar de seus ancestrais. Sinto muito, por favor, me perdoe. Obrigada, eu te amo. Mediquei. Peso. Pratiquei o roponopono com um adolescente teimoso, enquanto ele estava dormindo, repetindo as palavras sagradas, e ele levantou na manhã seguinte e me deu um abraço, um abraço de verdade, como não fazia muito tempo. Ele nem me pediu dinheiro depois. Isso me deu incentivo suficiente para tentar o método com minha obesidade da vida toda. Eu estava purificando a ideia de que estava cansada de toda energia negativa que acompanha a obsessão e preocupação com o que comia. Naquele dia, ia participar de um workshop profissional. Durante a apresentação, houve uma movimentação atrás de mim, e quando me virei para olhar, um funcionário estava colocando uma imensa bandeja de brownies e ponches num pequeno balcão atrás de mim, para nosso lanche da tarde. Eu me virei de volta, em minha cadeira, e percebi que a sala estava desconfortavelmente quieta. Olhei em volta, desconfiada do silêncio, achando que encontraria todos me olhando. Ninguém estava me olhando, e fiquei novamente intrigada pelo silêncio. Comecei a pensar a respeito e percebi que o silêncio não era na sala. As pessoas ainda estavam se mexendo em seus lugares, suspirando, batendo os lápis e limpando as gargantas. Todos os ruídos habituais de um workshop estavam presentes. Então, percebi que o silêncio era dentro de mim, e a fonte me acertou bem no meio dos olhos. Eu instantaneamente soube que o silêncio era a falta do meu diálogo normal comigo mesma sobre comida. Tipicamente, a visão daqueles brownies teria inundado minha mente com um falatório e comentários, como, eles parecem bons, mas você não pode comer nenhum, ou, se você comer um daqueles vai ficar ainda mais gorda, ou, todo o trabalho que você teve na esteira ontem será arruinado com um desses, ou, olha só, aquela bruxa magrinha ali, ela provavelmente vai comer quatro e não vai ganhar nem meio quilo. Não, não, aposto que ela nunca comeu um brownie na vida, pois tem mais força de vontade do que você, sua bunda mole. E o falatório seguiria em frente, blá blá blá. Percebi que eu não conseguia me lembrar de outra vez quando não tive algum tipo de diálogo interno sobre comida. Naquele dia, olhei aqueles brownies atrás de mim, e não houve nada além de silêncio. Fiquei realmente impressionada. Agora, uso o Ho'oponopono regularmente. Fiz uma proteção de tela para lembrar a mim mesma de usá-lo. Fiz pequenos desenhos em aquarela com as palavras e as emoldurei pela casa, como lembretes. Não sou perfeito por causa do Ho'oponopono, mas consegui muitos progressos, e o progresso ultrapassa a perfeição a qualquer momento, só pelo fato de existir. Teme Blakenship. Teme Blakenship. Teme Blakenship. Teme Blakenship. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto